Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Amigo irmão, amiga irmã, hoje é dia 13 de outubro, é uma sexta-feira. O tema do nosso programa é o Espírito da Liberdade e da Vida. É um dia de alegria também na nossa Diocese de Teófilo Ottoni, porque teremos a ordenação de mais um sacerdote para bem servir a igreja. O diácono Gersos será ordenado padre às 17 horas na Paróquia Sagrada do Coração de Jesus, em Ladainha. A ele é as nossas felicitações e orações. O tema do programa é o Espírito da Liberdade e da Vida. Jesus nos revela o amor misericordioso de Deus, que a todos transforma em novas criaturas, participantes da natureza divina e da eternidade. Enquanto o espírito de vingança e de ódio ao inimigo predominavam no Antigo Testamento, com Jesus vive-se a nova realidade da misericórdia, do perdão e da reconciliação. Era ruim aquela mentalidade de que se podia e deveria vingar, que poderia deixar o ódio crescer livremente dentro das pessoas, que as pessoas podiam se odiar umas às outras. Então Jesus entra com uma nova ótica, com um novo desejo, a partir do amor, amar todas as pessoas, amar o próximo como a si mesmo. Esta é a ótica de Jesus. Ele busca a reconciliação. É o grande desejo de Jesus, reconciliar todas as pessoas, entre si com o Pai. No Evangelho de hoje, Lucas, no capítulo 11, versículos de 15 a 26, nós vemos a difamação que Jesus sofreu por parte dos chefes de Israel pela sua ação libertadora em defesa da vida. Tendo Jesus curado um mudo, eles acusam Jesus de expulsar os demônios pelo poder de Beuzebú. Ou seja, não vem sinal nenhum de Deus em Jesus, mas poder do demônio. O príncipe dos demônios, Beuzebú, e dizem que é por este príncipe, é por este poder que Jesus está aí agindo no mundo. A resposta de Jesus é simples. A ação libertadora não pode resultar do demônio. Não. Dele vem a prisão. Já de Deus vem a liberdade. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Seria muito contraditório, muito mesmo, pois o espírito mau é aquele que oprime. O agir de Jesus é a presença amorosa e libertadora de Deus entre os homens e as mulheres. Jesus declara àqueles que o acusam. Se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, é porque o reino de Deus já chegou até vós. A prática libertadora de Jesus é restauradora da dignidade e da liberdade das pessoas. Suscita, por um lado, a admiração das multidões e, por outro, a repressão dos chefes religiosos de Israel. Aqueles que tomam a defesa dos oprimidos e explorados são ameaçados e até exterminados pelos poderosos. Acusá-los de possuídos pelo demônio, de subversivos ou de terroristas é próprio do poder opressor para destruir aqueles que o incomodam. Esse, sim, é o mau espírito da ideologia de ter, do ter e do poder. Rejeitar e matar os que, com amor, buscam resgatar a dignidade humana dos empobrecidos, explorados e excluídos, significa a rejeição da vida e do amor de Deus. Somos libertados por Deus, em Jesus, para sermos agentes da transformação deste mundo em um mundo novo em que a ambição do dinheiro que promove a fome e o horror da guerra se dê lugar à fraternidade e à partilha e à paz. A ação libertadora de Jesus é sinal da presença do reino de Deus entre nós. Unidos em torno de Jesus, os discípulos, com sua prática, se empenham na revelação deste reino. Amigo irmão, amiga irmã, o programa está chegando ao final. Espero poder encontrá-los todos no próximo programa. Fiquem com a paz e a bênção do Senhor. Ó Deus, abençoai o vosso povo para que se afaste de todo o mal e alcance o que deseja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.